Vamos lá amigos, vamos fazer agora a peça do exame da OAB 2010.2, tá? Essa época ainda não era numerado, tá? É um exame antigo, evidentemente, no código passado, mas é um exame interessante, tá? É um recurso de apelação, apelação é sempre um recurso bem-vindo, então você tem que ficar sempre atento, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui primeiro, pra nós não nos contextualizarmos, tá? Então vamos lá, OAB FGV, exame 2010.2. Em janeiro de 2005, Antônio da Silva Júnior, sete anos, voltava da escola pra casa, caminhando por uma estrada de terra da região rural onde morava, quando foi atingido pelo coice de um cavalo que estava em um terreno à margem da estrada. O golpe causa sérios danos à saúde do menino, cujo tratamento se revela longo e custoso. Em ação de reparação por danos patrimoniais e morais, movida em janeiro de 2009 contra o proprietário do cavalo, o juiz profere sentença julgando improcedente a demanda. Há o argumento que Walter Costa, proprietário do animal, empregou o cuidado devido, pois mantinha o cavalo amarrado a uma árvore do terreno, evidenciando-se a ausência de culpa, especialmente em uma zona rural onde é comum a existência de cavalos. Além disso, o juiz argumenta que já teria ocorrido prescrição trienal da ação de reparação de danos, né? Quer no que tange aos danos morais, quer no que tange aos danos patrimoniais, já que a lesão ocorreu em 2005 e a ação foi proposta somente em 2009. Como advogado contratado pela mãe da vítima, Isabel da Silva, elabore a peça processual cabível. Vamos lá, gente. Olha só. Toma bastante cuidado, né? Aqui é um recurso de apelação que você vai elaborar, mas tem alguns detalhes aqui pra você ficar ligado, ficar atento, tá? Deixa eu botar aqui o slide pra gente fazer uns comentários aqui sobre ele. Vamos lá. Primeiro, você tá percebendo, bem tranquilo, né? Que o juiz deu uma sentença, foi ajuizado uma ação, foi proferida uma sentença, então só te sobra um recurso na vida. Não tem o que complicar aqui. Foi dada uma sentença, então só cabe recurso de apelação nos termos do artigo 1009 e seguintes do CPC. Então, vamos lá. Como nós sabemos, o recurso de apelação, ele é interposto no primeiro grau. Então, você tem uma folha de rosto e depois você vai ter umas razões recursais. Então, essa folha de rosto é dirigida ao juízo de primeiro grau, que na nossa questão não falou qual era, você só sabe que é uma vara cível, né? Processo número, o que você vai ter que colocar ali? Processo número, qualificação, aquela mesmice de sempre, que a gente tá acostumado a fazer, tá? Qualificação, recurso de apelação, qualificação do réu também, direitinho. Agora, toma cuidado, tá? Porque tem uma regra nova aqui com o novo CPC, né? Que não há admissibilidade pelo juízo de primeiro grau. Então, você não vai pedir a admissibilidade aqui no primeiro grau, tá? Toma cuidado com isso. Não há juízo de admissibilidade pelo juízo de primeiro grau. Então, você não pode pedir a admissibilidade. Então, você vai pedir só o quê? A intimação para contra-razões, que é uma formalidade obrigatória, o juiz tem que intimar a parte contrária para apresentação de contra-razões, que é o artigo 1010, parágrafo 1º, tá? Nesse nosso exemplo, que tem Ministério Público, então, intimação da MP, MP tem que se manifestar no processo, 1782 do CPC. Ministério Público vai se manifestar em virtude da incapacidade e após a remessa direta ao tribunal. Sem admissibilidade. Toma bastante cuidado com isso, tá? Remessa direta para o tribunal sem juízo de admissibilidade. Aí você tem as razões da apelação. Razões da tua apelação, tá? Aí você vai ter que colocar aqui as razões da sua apelação. Vai identificar apelante, apelado. Apelante. Apelado. Indicar os caras aqui, apelante, apelado. Direcionar para o tribunal. TJ. Aí você vai abrir um item da admissibilidade. Porque se a admissibilidade é feita direto pelo tribunal, você vai abrir um item aqui explicando da admissibilidade do recurso. Aí nesse exemplo você fala, por exemplo, aqui o que é o recurso adequado. Lá nos termos do artigo 1009 do CPC. Você pode falar também que o recurso está tempestivo. Ou seja, dentro do prazo, 1003, parágrafo quinto do CPC. Está dentro do prazo. Que foi feito o pagamento do preparo. No extremo do artigo 1007 do CPC. Resumo dos fatos. Aquela história que você tem que tomar cuidado para não se identificar. É a principal questão aqui. Fundamento jurídico. Quais são os principais fundamentos jurídicos aqui? Primeiro, é uma responsabilidade por fato do animal, do proprietário do animal. Artigo 936 do Código Civil. Era uma responsabilidade civil objetiva. Então o juiz viajou quando ele falou em analisar aqui culpa. Não tem que se falar em culpa. Segundo ponto. O garoto, o apelante aí, representado pela sua mãe, ele é absolutamente incapaz. E contra absolutamente incapazes, não há que se falar em prescrição. Contra absolutamente incapazes, você não tem que se falar, não tem que falar aqui em prescrição. Aí a conclusão. A conclusão, gente, como sempre, você vai pedir o conhecimento do recurso. Pedir o conhecimento do recurso sempre. Eis que o presidente de crise da sua admissibilidade no mérito. Aí no mérito. Você vai pedir a reforma. A reforma dessa decisão, tá? Com a realização de um novo julgamento. Sempre tem que pedir isso, hein? Novo julgamento, seja que o tribunal julgue novamente. Artigo 1010, inciso 4 do CPC e o 1008. 1010, 1008 do CPC. Condenando a apelada nos danos morais e materiais, coisa e tal. E a fixação de honorários advocatícios e manifestação do Ministério Público. Você não pode esquecer desses detalhes todos, tá? Então vamos lá, vamos partir, vamos fazer a nossa pecinha aqui, tá? Vamos lá. Então vamos começar com a nossa folha de rosto. Bem, a folha de rosto era sempre dirigida ao juízo de primeiro grau. Excelentíssimo senhor doutor juízo. Cuidado com isso, tá? De direito da, três pontinhos, vara cível da comarca, ele não falou qual era, três pontinhos de novo. Você tem o número de processo, o processo já está instaurado, já teve até sentença, processo número tal, três pontinhos. Agora vamos lá. O nome do moleque, né? Antônio da Silva Júnior, absolutamente incapaz. Ele é absolutamente incapaz, tinha sete anos, né? Neste ato representado por sua mãe, a questão falou, né? Nome dela, Isabel da Silva, três pontinhos, aí é aquela história de sempre. Nacionalidade, três pontos. Profissão, três pontos. Estado civil, três pontos. União estável, três pontos. Identidade, três pontos. Três pontos. CPF, três pontos. Identidade, CPF, residentes e domiciliados. Os dois, né? Os dois, né? Domiciliados. Três pontos. Vírgula. Vem por seu advogado. Interpor recurso de apelação. Com fundamento no artigo 1009 e seguintes do CPC de 2015. Nos autos do processo em epígrafe. que move em face de Walter Costa. Três pontinhos. Três pontinhos. De novo, né? Nacionalidade. Três pontinhos. Profissão. Estado civil. Três pontinhos. Profissão. Estado civil. Três pontinhos. Três pontinhos. Identidade. Três pontinhos. Identidade. Três pontinhos. 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 A intimação da parte contrária para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias úteis e 10, parágrafo 1º, acumulado com o artigo 219 do CPC de 2015. Bem como intimação do Ministério Público, bem como intimação do Ministério Público para se manifestar em virtude da incapacidade do apelante artigo 178, inciso 2, do CPC e que após tais formalidades tais formalidades sejam os autos remitidos ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade artigo 1010, parágrafo 3º do CPC dá trabalho mas é padrão, né? Então vamos lá local três pontinhos data três pontinhos advogado três pontinhos OAB três pontinhos aí vamos lá você passa agora para as razões recursais você vai passar agora para as suas razões recursais aí você vai lá e coloca razões recursais tá? apelante Antônio da Silva Júnior representado por sua mãe não precisa desqualificar a mulher de novo não apelado Walter Costa nome dele todo Egrégio Tribunal de Justiça a gente não sabe qual estado que é o tribunal então três pontinhos Egrégio Tribunal de Justiça tá? aí você vai começar aqui da admissibilidade da admissibilidade mas aí nós vamos encerrar esse bloco por aqui tá? nós fizemos a filha de rosto fizemos a introdução das razões recursais aí eu parei aqui na parte da admissibilidade a gente volta daqui a pouco a gente volta falando já dessa admissibilidade para explicar o jibiru de admissibilidade tudo bem? vamos encerrar por aqui Vamos lá gente então retornando então nós estamos nas razões recursais então identifiquei o apelante identifiquei o apelado apontei o tribunal para o qual eu estou recorrendo isso é importante tá? então eu botei aqui Egrégio Tribunal de Justiça agora vamos lá vamos começar a falar da admissibilidade como eu comentei com vocês quem faz admissibilidade é o tribunal então você pode botar número um da admissibilidade bem como essa questão ela não exigiu nenhum requisito de admissibilidade específico então você vai falar genericamente sobre alguns sobre os principais para você demonstrar para o exame do que você tem conhecimento sobre esse assunto né? então vamos lá inicialmente cabe ressaltar que está sendo comprovado o pagamento do preparo como exige o artigo mil e sete bem como o presente recurso é o adequado é o adequado artigo mil e nove além além de estar sendo interposto tempestivamente tempestivamente ou seja no prazo de quinze dias úteis a contar da respectiva intimação sobre a questão do prazo você vai encontrar lá no artigo que ele fala que todos os prazos passam a ser de quinze dias o artigo mil e três parágrafo quinto artigo mil e três parágrafo quinto acumulado com o clássico duzentos e nove todos do CPC de 2015 bem direto assim não precisa de muitos rodeios muitas enrolações escreve pouco mas escreve de maneira bem objetiva eu fui bem direto no ponto você está percebendo o preparo está devidamente comprovado não é falar que você pagou que você está pagando e está comprovando o pagamento do preparo isso é importante você falar que é o recurso adequado este foi uma sentença se é uma sentença interpondo o recurso de apelação como o artigo mil e nove ele exige o que mais que eu falei sobre a tempestividade está no artigo mil e três parágrafo quinto e a contagem do prazo é feita em dias úteis acabou você falou da admissibilidade do recurso está tudo perfeito tá bem você já pode começar aqui já é um caso de um recurso que já tem duplo efeito então você não precisa pedir efeito suspensivo ao tribunal porque ele já é recebido no duplo efeito pelo magistrado então você não tem que pedir aqui tá não tem que pedir ao magistrado ao tribunal que deu efeito suspensivo nos termos do 995 parágrafo 1 então não precisa então você já pode entrar logo aqui no resumo dos fatos então item 2 do resumo dos fatos aqui gente aquele esquema não vou ficar repetindo aqui aqui é a mera transcrição do que já está no seu problema a mera transcrição qual o único cuidado que você tem que tomar aqui a única observação que você tem que estar muito atento aqui é não criar nenhum detalhe não inventar nada porque qualquer coisa que você invente o examinador pode vir a entender que você está se identificando e se identificar é morte na prova infelizmente então você tem que tomar cuidado com isso o único ponto é esse é não se identificar tudo bem item 3 2 fundamentos jurídicos agora sim aqui nós vamos cair dentro explicando aqui aquela história que nós falamos que não há prescrição contra absolutamente incapaz evidentemente artigo 198 para o inciso 198 inciso 1 bem como se trata de responsabilidade objetiva então vamos lá vamos começar aqui dos fundamentos jurídicos como narrado o autor possui somente sete anos de idade vírgula portanto um absolutamente incapaz nos termos do artigo você fica toda hora citando artigo isso é importante é gente é importante citar o artigo o tempo inteiro toda vez que você souber um artigo ainda mesmo que seja um artigo basicão como esse que é o artigo lá de quem tem capacidade e quem não tem é importante você sempre mencionar tá então bota sempre o artigo menciona sempre o artigo porque isso é importante tá os artigos eles pontuam tá então é importante você sempre colocar o artigo indicado direitinho tá sempre colocar bonitinho ali a indicação dos seus artigos nos termos do artigo terceiro do código civil de 2002 terceiro nos termos do cc de 2002 nesse sentido diferentemente do afirmado pelo juízo sentenciante não há que se falar em prescrição pois na forma do artigo 198 primeiro do código civil essa não corre na hipótese de absolutamente incapaz então já derrubamos a primeira tese do magistrado tá que era a questão da prescrição foi bem direto nos artigos pontualmente mas vamos lá de igual modo afirma o juízo sentenciante que não restou caracterizada negligência por parte do apelado e assim não caberia imputação de responsabilidade vírgula contudo a hipótese narrada é de responsabilidade responsabilidade civil objetiva como notório nesses casos não há que se analisar os elementos da culpa como se observa do artigo 936 do Código Civil 2002 assim por tais fundamentos a sentença proferida merece ser totalmente reformada bem fizemos os fundamentos jurídicos agora você já pode passar para os pedidos que é uma das partes mais importantes então nós fizemos aqui o requisito de admissibilidade fizemos o resumo dos fatos fizemos o fundamento jurídico já pode passar aqui para o quarto item na verdade não é terceiro quarto item aqui na minha peça que é falar dos seus pedidos então vamos lá quarto item dois pedidos tomo 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 agora sempre tem que pedir o conhecimento do recurso a conta de todo o exposto requer dois pontos vamos lá letra A o conhecimento do presente recurso eis que presentes ficou muito presente eis que preenchidos os requisitos da sua admissibilidade bem você falou do conhecimento você tem que pedir o conhecimento do recurso tá letra B então vamos lá letra B no mérito requer o provimento total do recurso com a reforma da sentença proferindo-se novo julgamento na forma dois artigos mil e dez inciso quatro acumulado com o artigo mil e oito do cpc letra C a imposição dos ônus de sucumbência na forma do artigo oitenta e cinco do cpc local três pontinhos data três pontinhos advogado três pontinhos OAB três pontinhos perfeito fechamos aqui a apelação então você fez a folha de rosto lembrando tudo que nós comentamos na folha de rosto você vai direcionar qual o juízo competente então se ele mencionar na tua peça você bota lá qual o juízo competente primeira, segunda, quinta, vara cível número de processo qualificação das partes recebimento da apelação nos efeitos legais que em regra é duplo efeito mas pode ser um caso que seja só de efeito devolutivo intimação da parte contrária para apresentação das contra-razões intimação da parte contrária para contra-razor o recurso eventualmente pode ser um caso de intimação da MP como nesse exemplo como nós estamos conversando remessa ao tribunal imediata sem juízo de admissibilidade porque a admissibilidade é fita direta pelo próprio tribunal depois falar da admissibilidade falar dos fatos fundamentos jurídicos e pedido no pedido é essencial sem pedir o conhecimento e o provimento com a realização de um novo julgamento tudo bem gente? então fechamos aqui mais essa peça para vocês e aí e aí e aí e aí